Eu estava aqui a pensar... Quando será que publicou a piada que os islâmicos contaram? É que eu ouvi dizer que era de morrer a rir. Demasiado cedo? És mesmo triste, Moisés. Não tens respeito por ninguém. Eu descobri que a cura para a tristeza é a comida. Consegui chegar a esta conclusão porque eu trabalho numa pisaria e as únicas pessoas que entram com um sorriso na cara são as que vão entregar currículos. Quando saem é que vão felizes. Ou isso agarradas à barriga. Não há casas de banho no estabelecimento. Mas comida! Antigamente, eu acredito que nós comíamos para sobreviver. Mas hoje em dia, eu acho que nós comemos mais por prazer. E isso é um luxo. As pessoas vão à procura de comida não só para matar a fome, mas também para satisfazer a vontade do paladar. Quando uma pessoa está nesta posição, ela começa a fazer gráficos e tabelas mentais onde compara preços, sabores e a regularidade com que pode comer cada um dos alimentos. É quase como uma rapariga de 15 anos a escolher preservativos para o namorado. Ou, por exemplo, uma família decide variar a refeição e estão indecisos e se mandam ouvir uma pizza de 20 euros ou se compram 15 euros em carne e dá para a semana toda. Umas optam pela carteira, outras pelo sabor e outras ainda são como eu e convencem o irmão mais novo a fazer bica só para poder comer pizza. Ainda não te enjoaste de... Não, não se enjoa de pizza. Eu gosto tanto de pizza que ao estar a trabalhar numa pizzaria que oferece refeições cada vez que eu trabalho eu sinto-me num parmeleiro numa prisão. Eu tenho pensado bastante no meu futuro. E fora os preconceitos todos, eu quero casar com uma mulher magra. Não tem nada a ver com motivos de volume ou de beleza, não me interpretem mal, mas tem a ver com motivos de poupança. É que eu imagino que casar com uma gorda é semelhante ao ter um leão de estimação. Se não lhe dermos comida de hora em hora, só Deus sabe. Agora a falar a sério, essa história de casar assusta-me um bocadinho. É que eu desconfio que com estas modas do Tumblr e do Twitter, as raparigas quando tiverem idade para casar vão ter um historial pior que o do meu computador. Algumas nesta idade já têm. Eu acho que neste assunto, sou mesmo forçado a seguir a corrente da minha geração e procurar, sei lá, raparigas com uma personalidade forte, simpáticas e com um grande sentido de humor. Não há mal nenhum em ambicionar, em querer ter coisas boas e melhores, mas vamos ser sinceros, a esta altura do campeonato não se pode ser esquisito. Se ela não for procurada pela polícia, eu já fico contente. Deve ser tão constrangedor de morar com uma assassina. Basicamente, nunca sabes se aquelas ameaças que se dizem a brincar são a sério. Mor, para! Para, senão vou te bater. Mor, para quieto, senão a foto a ti e aos teus pais. Para não falar que não podias tentar acabar com ela, senão ela acabava contigo. Namorar com uma assassina é quase como namorar com uma sirena. É para a vida toda. Mas, se tiver sentido de humor, por que não? E é tudo por esta semana, por hoje, por agora. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, metam gosto. Subscrevam. sigam-me nas redes sociais. Eu estou a olhar em volta à procura de cenas escritas, mas não há nada. Eu estou mesmo sem saber o que dizer. Peço desculpa. É tudo por esta semana. E foi tudo por esta semana. O meu nome é Moisés. O meu nome é Moisés. O meu nome é Moisés. Vê-nos numa sexta-feira qualquer. Tchau. Já está. Já está. Só mais uma coisa, rápida. Portanto, hoje faz duas semanas do meu último vídeo. E eu queria apenas dizer que eu não fiz o vídeo na semana passada apenas porque não quis. Não, estou a brincar. Não fiz porque não tive tempo. Já. Era só isso. De qualquer das maneiras. Tchau. E até... E até... E até... E...